E aí galera Transamérica, tudo bem? Falo aqui do CT do Caju, semana decisiva para o Atlético, aí no fundo você vê parte do treino último dos aspirantes do Furacão antes da final do segundo turno do estadual, a taça Dirceu Krieger no clássico Atletiba que acontece nesta quarta-feira às 9h30 da noite na Arena da Baixada. O técnico Rafael Guanais tem a possibilidade de repetir a mesma formação, os mesmos jogadores da vitória na semifinal por 3x0 sobre o Rio Branco. Todos os titulares do time de aspirantes estão em campo, inclusive alguns reservas importantes como o Bill que entrou e marcou aquele golaço de bicicleta na partida contra o Rio Branco, ele disputaria a posição com o Jaderson. E aí, Bill ou Jaderson? Quem será o titular nesse Atletiba? É um dia importantíssimo para o Atlético, o time principal hoje à noite enfrenta o Tolima na Arena da Baixada pela Libertadores em busca da terceira vitória seguida para ficar muito mais próximo da classificação, mas a Transamérica está aqui no CT acompanhando também o time de aspirantes que se prepara para o clássico. E no Transamérica Esportes todas as informações do Furacão aqui nas nossas redes sociais também. Valeu!